E aí, Ginfunkinsaro, cê tá pior que o Bin Laden, hein cachorro Só poupa nuclear, bomba de Hiroshima Cuidado pra não explodir a comunidade Então,ılás, até! Lê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê É o DJ Boy Lê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê É o DJ Boy Fica dormindo, acorda à tarde Bebe água suja E nós acorda, paga um trompe Eu tô na luta E você achando que vai cair do céu Toma vergonha, cê vergonha, faça o seu papel Toma vergonha, cê vergonha, faça o seu papel Faça o seu papel Vai, para o seu corinho Vai, tá esperando o quê? Cai, dormindo, Jesus passa, cê nem vê Cai, dormindo, Jesus passa Já foi, fica, dormindo, Jesus passa, cê nem vê Cai, dormindo, Jesus passa, já foi Cai, dormindo, Jesus passa, já passou Cê nem viu por quê E é o DJ Boy Já foi DJ Boy Passa visão Fica dormindo, acorda tarde, bebe água suja E nós acorda, paga um trampo, eu tô na luta E você achando que vai cair do céu Toma vergonha, cê vergonha, faça o seu papel Toma vergonha, cê vergonha, faça o seu papel Vai, para o seu corinho Vai, tá esperando o quê? Cai, dormindo, Jesus passa, cê nem vê Cai, dormindo, Jesus passa Vai, para o seu corinho Vai, tá esperando o quê? Cai, dormindo, Jesus passa, cê nem vê Cai, dormindo, Jesus passa, já foi Fica aí, dormindo, Jesus passa, já passou Cê nem viu por quê E é o DJ Boy Já foi DJ Boy Jogador caro Só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões Só lança, pedrada